Música É isso aí, esse é o Rock'n'Roll da El Gato Maior E se tu tá afim de curtir o show dos caras de graça É só ligar pro radar, 3230-1530 Ainda tem ingresso dos caras pra curtir o show do dia 16 agora lá no Art Bar Aqui em Porto Alegre Então há quantas anos dessa polêmica toda? As redes sociais mostram sua força na mobilização da opinião pública mais uma vez Até a tarde de hoje, mais de 15 mil pessoas confirmaram presença em atos de solidariedade ao músico Tony Verdadeira ou não, ela tem uma certa legitimidade Pra você